Faz aí Ander, de novo que não deu prazer Faz aí Alô, vai aí o judeu Vai Fala aí, tá não irmão, amanhã até É aí mesmo Tá um monitor aí cara, vai dar coisa Que isso? Parece uma graça Agora fecha com o Natan Vai lá Como é que é? Vai pra cá Matan 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 Vai lá pra cá E o Marco, como é que é o Marco? É... É apetite não velho Eita cara Ele botou no motor e ele come Não abriu um chamado Não abriu um chamado Não abriu um chamado aí Não abriu um chamado Porque tá com a planta no Almi 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 Matruquem fala Matruquem fala No chispe Natan 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 Vamos olhar Vi Veiry